do encontro do fado com a música brasileira. A portuguesa Carminho esteve no Brasil para o lançamento do novo disco, Cantos, que tem referências a Nelson Cavaquinho, Cartola e parcerias com diferentes músicos daqui. Eu tinha 12 anos, quando eu comecei realmente a cantar, os meus colegas não estavam de fado. Portanto, eu não me consigo incluir num novo fado quando eu passei por uma grande amargura de ter que o defender de quem não gostava dele. Quando eu acreditei que era capaz de o defender, comecei a cantá-lo com 15 a 6 anos e o fado não era popular, era só dos meios, não era assim a nível nacional popular. E por isso eu não me identifiquei com o novo fado, porque o fado caminhou. Aos 30 anos, Carminho já é uma veterana no fado. E as semelhanças entre esse ritmo e a MPB trouxeram uma portuguesa diversas vezes ao Brasil. Ao ouvir mais vezes ao Brasil, fazendo os meus concertos, tive a oportunidade de cantar, trazer a minha cultura e perceber essas semelhanças, conhecer outros artistas. No disco Alma, de 2012, Carminho já interpretava músicas brasileiras conhecidas. No novo álbum, as composições foram feitas especialmente para ela. É o canto que une e é o canto com o lugar onde eu convido esses meus amigos, e eles aceitaram, a visitar esse canto, onde eu tenho as minhas influências, o fado, mas não só o fado, a música popular portuguesa, que tem uma instrumentação própria, também tradicional. Para mim, na minha forma de abertura para este terceiro disco, abre-se para a música tradicional portuguesa, mas há uma liberdade muito grande de pegar umas músicas inéditas e, inspiradas fortemente na música tradicional, dar-lhes um cunho próprio. E depois, nestes convites, com estes artistas, não só brasileiros, como espanhóis, mas sobretudo brasileiros, que eu tive a felicidade de poder ter, como, por exemplo, o inédito de Caetano Floso, com o seu filho Tom e o César Mendes, que foi uma felicidade, foi encontrar amigos. Carminho já cantou e gravou com diversos artistas brasileiros. Marisa Monte, Nana Caymmi, Elba Ramalho. E nos shows que apresentou no Brasil semana passada, dividiu o palco com ninguém menos que Milton Nascimento. É difícil descrever, estar em palco com o Milton, porque é um cantor excepcional, um cantor que não tem descrição, porque ele canta de uma forma muito intuitiva. todo ele é música e isso, por um lado, é fascinante, por outro, é muito desafiante, porque eu aprendo muito ao lado dele. Só de o ouvir, só de perceber as respirações dele, eu já sei que ele vai trazer algo de novo. É inesperado, é surpreendente. E já as suas canções, só por si, já são uma escola. E você conquistou o Brasil, não é? Com o Fado. É isso, não é? Portugal foi também redescobrindo o Fado. Então, eles espelham esse orgulho para o mundo. E por isso o Brasil recebe esse orgulho, essa autoestima. Isso é muito positivo. E eu fico feliz de estar aqui a representar.